A rua, o público, manifestar-me de graça A rua, o público, manifestar-me de graça Como a semana foi muito demais pra ter me trocado Eu saí desse lugar Eles vão me trocar Se pra mim a cor de rola Se pra você eu sou Se pra mim a cor de rola 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 Pra um destino que vou te esquecer Se pra mim a cor de rola Se pra mim a cor de rola Se pra você eu sou Se pra mim a cor de rola 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 Eu não sei se pincar, mas você agora se é um pouco assim Eu sou um outro lado que esqueceu de parar Eu me faço exijo de corpo pra tomar notícia Se eu tenho que falar de repente, eu falo assim Eu falo de amor, eu falo assim Eu vou fazer tempo, eu me engano, eu falo assim Essa peronês assim, eu falo assim Eu falo assim, eu falo assim Eu falo assim, eu falo assim